oi pessoal eu sou o samuel e eu estou começando um canal hoje era para eu ter feito este vídeo domingo passado só que eu exclui o vídeo sem querer antes de postar e o tema vai ser sobre jogos eu vou fazer sobre jogos sobre minecraft e roblox mas eu posso colocar instalar outros jogos também agora eu vou mostrar os mundos aqui que eu tenho para eu jogar então eu espero que esse canal não seja deus espero que vocês deem muito que inscri e se inscreve no canal também também agora aqui vamos esperar aparecer aqui o meu skin não pareceu o meu skin ainda e vai aí eu sou o steve e pelo nome eu vou ser o steve play era para eu ter feito um este vídeo que com meu amigo só que ainda demora muito e então resolvi sozinho o nome do canal vai ser o steve play e para quem não conhece meu amigo e para quem assiste um canal chamado é o prato ele é um ele é o youtuber que faz o canal é o prato que também faz vídeos sobre jogos agora aqui eu tenho quatro mundos não se tiver algum barulho não se me incomode que eu tô aqui na minha casa tá não tem um estúdio certo e aqui porque eu vou mostrar é minha casa eu vou pausar aqui que isso vai demorar um pouco para entrar já volto certo eu cheguei aqui no mundo já vai ficar meio bugado aqui mas depois eu não sei se vocês estão vendo mas aconteceu um erro muito estranho eu estava tentando baixar uns mods aqui e o que que é isso e por exemplo acabou isso que vira um zumbi acabou virando uma tnt é muito estranho olha isso o que que o arco virou um vez eu vou testar isso muito longe beber e eu testar muito porque tá aqui pois tem uma bolsa mas está bem te assim se simplesmente já tá vendo que eu não quero ver então eu vou testar que agora aquiję é o arco aqui vou ver galera quer dizer que agora você vai ver vai ver filho seu tauque viu meu Надо ficou me relative parece isso é uma bolsa de tinta e não faz nada e isso daqui é uma flecha eu não acredito nisso mudou tudo veja só que dente o que virou nossa faz um barulho bem legal até é um barulho muito legal mas eu não quero ficar com isso porque eu prefiro ficar com as coisas originais é eu prefiro ficar com as coisas originais que é isso aqui tá tudo mudado tá tudo diferente bem até aqui eu vou ver se tem como excluir esses mods que na verdade são addons eu vou vir aqui em opções para tentar excluir bem aqui onde que fica aqui vou em pacote de comportamento esse daqui não faz nada é um pacote de textura esse faz nada também agora sim recursos globais esse se faz alguma coisa não quero acabar com ele vamos ver o que aconteceu não mudou pessoal eu vou ter que sair aqui eu esqueci de escolher antes de vir para cá então eu vou sair e depois eu volto eu voltei aqui no meu mundo eu já consegui tudo agora eu vou mostrar aqui uma coisa muito legal que barulho que é esse não desce alguma lhama ali eu vou mostrar depois agora aqui aqui é minha casa é não terminei não mas eu acho que fui escolher esse mundo porque eu quero conseguir uma casa bem aonde eu e meu amigo vai jogar multijogador é isso aí mesmo vamos ver aqui porque essa campanha aqui olha só o jeito que acontece quando eu aperto ela sim acontece isso é bem simples você pode pegar qualquer bloco colocar aqui certo do outro lado você pode colocar um sino é esse sino aqui é uma tipo uma da versão nova uma atualização sei lá e colocar um botão desse lado quando você aperta ele bate eu quero ver isso funcionando aqui ó quero ver se ele funciona tô achando que não tem olha só olha só ele se mexe pessoal viu tem algumas novas coisas aqui no minecraft aqui que faz tempo que eu já vi né aqui também é a casa do meu amigo o gustavo do é o prato e ele também fez a mesma coisa aqui ó só que a dele é especial porque toda vez que aperta o botão ativa o sino e também abre a porta é isso aí mas o problema é que a porta fecha né aqui é uma escada o meu amigo não deixou espaço para subir na escada bem vamos ver como que é a casa dele ele fez escada de ouro muito bem olha só ele colocou uma árvore aqui em cima muito legal é agora não tenho mais como eu descer ah olha ele fez uma piscininha tibum que legal bem eu assisto vários canais de minecraft no youtube e eu assisto principalmente robinho de gamer é isso aí mesmo robinho de gamer vai lá se inscreve no canal dele dá o like também em todos os vídeos dele e tem mais uma coisa é ele o rei davi e o betão do pão é o betão do pão e também tem outros aqui outros youtubers que eu conheço youtubers gamers e aqui na minha rua os meus amigos tem um personagem no minecraft qualquer um por muitos exemplos o meu amigo chamado Arthur ele gosta de um personagem de minecraft é o autentic sim nós formamos um grupo de minecraft e a gente brinca de minecraft e ele é o autentic até porque o nome dele é Arthur começa com o nome de autentic também o meu nome é Samuel o nome do meu skin é Steve por isso que o nome é Steve 2S o nome do João que é o meu outro amigo aqui João ele tem ele gosta de um personagem JP é isso mesmo JP JP eu sei que faz vídeos às vezes junto com Robin Hood eu já vi ele já fazendo hoje mesmo eu assisti um vídeo ele fazendo isso e também o primo do Arthur é tem um o primo do Arthur se chama se chama Matheus e ele quando a gente brincava de minecraft ele tinha o nome do Mcfly certo então os dois começavam com M e por falar em JP o João tem um canal só dele chamado JG Ações é isso mesmo JG Ações porque ele que se faz tipo uma imitação do JP só que JG porque o nome dele é João Guilherme aqui vamos ver aqui conseguimos a lógica e o preço é um diamante aqui está escrito por favor coloque os diamantes no baú pessoal por hoje eu vou mostrar só esse lugar aqui que é o lugar principal certo aqui é a entrada e aqui tem alguns animais eu coloquei 3 jaguatiricas eu coloquei 3 de cada animal aqui tem 3 lhamas aqui é o lugar dos ursos polares e eu coloquei uma coisa especial os ursos normais gostam de viver em cavernas mas eles gostam de viver em tocas debaixo da neve eu coloquei neve aqui para eles e os ursos polares estão aqui eu vou entrar dentro da toca deles é assim é meio né eu fiz uma escadinha aqui para eles não sair ou para eles conseguirem sair aqui tem peixes deixa eu subir aqui para mostrar esses peixes aqui são peixes na verdade esses aqui são peixes tropicais aqui é bacalhau aqui são um aqui eu coloquei baiacus que são aqueles peixes que enchem e aqui são um salmão aqui eu coloquei lobos aqui raposas eu nunca tenho visto raposa no minecraft sério nunca vi raposa aqui golfinho aqui eu coloquei lulas na verdade ele tem 4 lulas porque eu errei em uma coisa aqui eu coloquei tartarugas engraçado essas tartarugas é que eu coloquei metade areia e metade água agora aqui tem uma coisa muito especial é uma caverna que eu fiz para as aranhas da caverna só que elas fugiram eu não posso acreditar aqui tem pandas e como panda gosta de bambu eu coloquei alguns bambus esse é o zoológico inteiro é um zoológico bem grande até né então eu quero parabenizar o robinho de gamer por fazer aqueles vídeos são muito top isso ai são top e eu eu curto muito eu to assistindo todo dia agora que eu tenho internet e fico vendo todos os vídeos novos com roblox e minecraft e para falar em roblox eu acho que eu vou lá no roblox e já volto pessoal eu vou ter que atualizar aqui bem eu tenho uma coisa para falar também se a bateria acabar que já está 43% não se preocupem que eu vou fazer a parte 2 então eu faço roblox primeiro eu tenho que atualizar o roblox certo é pessoal é pessoal parece que não deu certo o roblox não atualizou né já está demorando bastante bem então eu acho que o nosso vídeo vai parar por aqui no próximo no próximo a gente continua certo dá um like se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que eu fizer certo então até o próximo vídeo tchau 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 tchau